Fala rapaziada, beleza? Tamo aqui em Arrapé Pousada na Negra, vim aqui com meu parceiro Bruno da BCA, se é louco, quiser montar seu grupinho pra cá, é show de bola, e hoje estamos fazendo a brincadeira o seguinte, montei dois materiais, um pra piapara e um eu preparei pra pacu, então vamos tentar pegar um desses dois peixes pra mostrar a dica pra vocês, tá bom? Mas antes disso, roda a vinheta! Olha rapaziada, se é louco, tamo na Argentina, fazendo uma pescaria, nossa minha linha vai acabar, Chico. Tá, acho que eu peguei um pacu rapaziada, vai acabar com a minha linha, engatou um bichão aqui no milho, pousada na Negra, e olha que maravilha de pescaria rapaz, vim aqui através da BCA, tá vindo, tá vindo, achei que eu não precisava soltar barco não, tá vindo, ui, achei que ia tomar toda a minha linha rapaziada, tô utilizando aqui uma Venator AC, e uma vara Venator, tava pescando no milho, nossa, tava esperando aqui, bonitinho, de repente embodocou tudo, pescando piapara, mas acho que entrou um pacu aqui, esse daqui, joguei mais longe justamente pra... Ah, piapara? Ah, nossa, mas rapaz, que pegada, que pegada bonita, vamos ver o que que é aqui. Rapaziada, vem pra cá, pra Argentina, piarra pé, corrientes, pousada na Negra, fala aí Brunão. Cara, espetacular, cara, espetacular, né, achei que essa vara cai, cai dentro do rio. Nossa, rapaziada, achei que minha vara ia pra dentro d'água, sério, vamos ver se é piapara, parece, parece um tambaqui, nossa, mas tomou linha aqui, nem teve noção aqui, rapaz, você até engasou. Nossa, é grande, é pacu, acho. Pacu? Oh, pacuzão, bonito. Olha o tamanho do pacu, olha, rapaziada, o tamanho desse pacu, moço. Ah, no rio é outra coisa, viu, rapaziada, no rio é outra coisa. Para 25 libras, que cantor, malandro. Que belezinha, no milho. Olha, que maravilha. Deixa eu passar pra mim, por favor. Olha o tamanho desse pacu, moço, moço. Mostra aqui. Olha, esse é o nosso guia, esse é o cara que acha peixe, moço. Sensacional. Pousada na Negra. Que lindo peixe. Olha, que monstro. Caramba. Que maravilha de peixe, rapaziada. Nossa. Você tá maluco, olha. Peixe lindo, né, Brunão? Lindo, cara. Lindo, né? Que cor. Que cor, olha. Que peixe. Olha, tem pouco dente o mocinho aqui, ó. Comedor de milho, né? Show de bola. Que porrada, malandro. Pousada na Negra, vem pra cá, comece a ficha e monte o seu grupo. Vem pra cá que vale a pena. Vamos soltar esse bonitão aqui. Ó, ó, ó. Ó, ainda sai dando banho. Você é louco, pisgada neles. Rapaziada, é o seguinte, como pegou o pacu, o que eu usei pra pegar esse pacu? Eu montei um conjunto com uma vara 25 libras, no caso aqui é uma Venator, tá? 6,6. Que é uma vara mais longa, pra ter mais alavanca. Também dá pra usar pra bater artificial aqui, pra dourado e pra pacu na Argentina, tá? A carretilha, uma Venator AC, tá? Com linha, essa linha é uma linha 0,35, que eu tô utilizando, na verdade, pra pescar no pincho. Então, adaptei pra pescar pacu aqui na Argentina. É, no caso da Piapara, eu montei um específico pra ela, tá? Eu montei um conjunto realmente pra Piapara, que eu peguei uma carretilha Liger, com linhazinha bem fininha, que essa aqui é uma 0,23. E peguei a vara River Power Spiral, que ela é própria pra essa pescaria, tá? Estamos utilizando de isca aqui, ó. A isca é o milho. O sisteminha das duas varas é chumbinho, de 15 gramas, é o que tá precisando aqui. Um giradorzinho, uma pernada de mais ou menos um metro, com anzolzinho encastuado, tá? Anzolzinho encastuado. É isso daqui. No caso da Piapara, um anzolzinho pequeno. No caso do Paco, eu montei aquela outra vara com um anzol um pouquinho maior, que é um Chino 9, tá? Esse daqui deve ser um Chino 4, mais ou menos, tá? Pelo tamanho, ele é bem pequenininho. E aí, estamos fazendo o seguinte. Ó, no caso da Piapara, tu escanomilho assim, ó. A gente pega, escou. É isso daqui. Não precisa mais, tá? Vou mostrar pra você direito. É isso daqui, ó. Não precisa mais, você arremessa. No caso do Paco, em vez de usar um milho, eu tô colocando três no Chino 9, tá? Simples, fácil, objetivo. A montagem é essa. E o que você vai precisar fazer é arremessar. Aí você vai soltando linha, vai sentir o chumbo bater no fundo. Aí você levanta a ponta da sua vara. Você vai fazer basicamente isso daqui, ó. Ó, eu tô abrindo minha carretilha, ó, levantei, tô deixando ela descer, até ela tocar no fundo de novo. Ó. Aqui, ó, aqui eu tô sentindo o fundo. Eu sinto o chumbo bater no fundo. E aí você vai tateando um pouquinho por vez, até chegar num ponto que você acha que tá bacana. Pode deixar correr mais, correr menos, deixar mais perto, mais longe. E aí é aguardar o peixe. Simples, fácil, é só isso daqui, rapaziada. Então, deixo aqui meu convite, venha pra Argentina fazer uma pescaria de piapar e pacu. Além de dourado, pintado, jaú, é fantástico. Fala com a BCA Fiche, vem pra pousada na negra, que a estrutura é sensacional. Tamo junto, espero que vocês tenham gostado. Beijo a todos e ótimas pescarias. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho